A Guarda Nacional Republicana da Vila da Batalha tem agora uma nova viatura. A importância é evidente porque aquilo que está em casa é a proteção das pessoas, seja ela através da GNR, seja ela através das forças dos bombeiros. Agora é importante também que o município tenha esta proximidade, ou seja, estamos a falar de viaturas que em primeira linha competem à Administração Central as fornecer. Mas esta parceria entre a Administração Central e a Administração Local para resolver problemas, problemas das pessoas, ou para prevenir problemas, como é o caso destes, é algo que é fundamental. E por isso os municípios são aqueles que estão mais próximos e são aqueles que respondem mais rapidamente. E por isso, em nome do Governo, eu só posso, digamos, por um lado, enaltecer. E por outro lado também agradecer esta forma expedita e de dizer presente e de responder a uma necessidade, que sendo uma necessidade das forças ligadas à Administração Central, elas respondem às necessidades das pessoas no terreno. E por isso as pessoas da batalha só podem estar felizes por isso e eu só posso ir com muito gosto, que dou os parabéns à Câmara Municipal. Para mim estou aqui na presença de dois membros do Governo, que são grandes governantes e os portugueses estão de parabéns porque têm ao serviço do país pessoas que se preocupam com os portugueses e com as autarquias. E é um bom exemplo que é aquilo que estamos a fazer. Um princípio de descentralização, em que o Governo liderado pelo Sr. Estado de Missão Local realizou neste mandato, concretizou e que possibilitou que os municípios, de uma forma mais ágil, mais próxima, possam, em parceria com o Governo, com a Administração Central, dotar, neste caso, a GNR e também a Proteção Civil Local de equipamentos que possam servir as pessoas todos os dias e aqueles portugueses, estando-os cá ou fora, quando possam estar em Portugal, na batalha, se sintam mais seguros, mais tranquilos. É por essa razão que nós somos um destino de segurança, somos um destino de qualidade, porque todos nós, quem está a gerir os recursos do país ou a gerir os recursos nos municípios, estamos preocupados, sobretudo, com as pessoas e com o seu bem-estar. A partir de agora, os batalhenses podem sentir-se ainda mais seguros.